Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai criar uma conexão entre o Google Data Locker, Google Sheet e Google App Sheet. Como é que vai funcionar? A gente vai ter aí o Google App Sheet como nossa entrada de dados, que é o que você está vendo aqui na tela, o Google Sheet como armazenamento de dados, que ele já está desenvolvido, claro, que ele é a base do Google App Sheet, e o Google Data Locker, que vai buscar os dados lá na nossa planilha do Google Sheet para poder fazer análise de dados. Aqui a gente vai trabalhar passo a passo, porque isso aqui é um aplicativo de gestão e organização financeira que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo para colocar lá na Hotmart. E a parte do desenvolvimento dos dashboards, eu vou fazer aqui com vocês, para aqueles que querem aprender um pouco mais, eu estou iniciando, aí no mundo do desenvolvimento do Data Vis, e vem aqui e beba um pouquinho também da fonte, a gente compartilha o conhecimento também, tá? Esse Google Data Locker, ele vai ficar conectado diretamente à nossa base de dados, então a pessoa vai lá no aplicativo do Google Data, do Google Sheet aqui, do Google App Sheet, até confunde tudo, viu? Aqui do Google App Sheet, por exemplo. Vai lá buscar, vai ter a conectividade com o Google Data Locker, e a gente vai falar um pouquinho também aí das vantagens, eu vou fazer passo a passo, e embaixo aqui na descrição, vou tentar fazer os cortes para vocês, para cada espaço, né? Para cada pedaço, caso você tenha interesse de ver um espaço específico do tempo aí do nosso desenvolvimento. Talvez o vídeo fique longo, até porque esse desenvolvimento aqui é um desenvolvimento real, não é só para uma aula, né? Isso aqui vai ficar pronto para quem adquirir o aplicativo de controle e gestão financeira, que vai estar lá disponível, então ele vai levar o aplicativo, o Google Sheet, né? Claro que é a base de dados, e também o Google Data Locker para analisar os dados. Aqui na tela, você está vendo aqui, por exemplo, alguns mini gráficos que o Google App Sheet te dá, para que você possa fazer aí um painel, um mini painel no seu aplicativo. No entanto, esse mini painel não é comparável, né? A um sistema que realmente serve para desenvolver análise de dados, que é o Google Data Locker, Power BI, e um monte de data viz por aí para você desenvolver, beleza? Bom, esse desenvolvimento vai ser um passo a passo, ele faz parte do pacote da planilha de gestão financeira, que estou desenvolvendo, vai estar lá na Hotmart, né? Aqui é só para você aprender um pouco mais, e a pergunta é, né? Que eu acho que todo mundo se chegou, se chegou até aqui, que é meio difícil chegar, a pergunta é, por que eu devo desenvolver um dashboard em um programa separado, né? Ou ao invés de direto na planilha? Eu não entendo isso, muita gente me pergunta isso também, e é bem interessante a gente explicar aí o real motivo, né? Por que eu devo aprender Google Data Locker? Por que eu devo aprender Power BI? Por que eu devo aprender ferramentas de data visualização, né? De visualização de dados, né? Por que? Por que? Por que, né? Ah, por que eu não fico só no meu Excel ali, fazendo aqueles dashboards ali em uma planilha separada, fazendo tabela dinâmica e etc. Bom, vamos aqui a algumas vantagens que, ao longo da minha trajetória profissional, eu vejo que você tem que aprender esses sistemas de visualização de dados. Bom, quando você utiliza sistemas de visualização de dados, você tem a vantagem de poder manipular grandes volumes de dados. Ou seja, se você tem uma planilha lá com milhares de linhas de cadastro, né? Que não é difícil de ter, é muito mais fácil você ter isso em um programa separado, puxando esses dados, no decorrer do desenvolvimento aqui você vai ver isso, puxando esses dados para ele, mostrando através de filtros, de dashboards e tudo mais, do que você ter essa planilha separada. separado, toda hora você tem que ficar clicando ali, fazendo aquele famoso, como eu falo, aquela consolidação de dados, às vezes dá erro e dá o maior trabalho, né? Integração, você pode integrar a sua planilha, né? Você pode integrar ela em diversas outras ferramentas ou diversas outras planilhas, meu Deus do céu! Assim, você tem uma planilha lá que, por exemplo, no seu negócio ou na sua casa, isso aqui é voltado para uso pessoal, beleza? Mas vamos supor que você queira também usar para a sua microempresa, a sua empresa de pequeno porte, enfim. Despesa e receita, não tem muita diferença, aqui não é um... Ah, vamos fazer um demonstrativo de... Pode ser, você pode até fazer aqui um demonstrativo de resultados, olha lá, receita e despesa, receita por mês, despesa por mês, você pode fazer o DRE aqui também, do jeito que você quiser. No entanto, esse aplicativo em si, essa planilha em si, não é voltada para o meio empresarial, até porque tem muitas nuances do meio empresarial que não estão aqui. Então, falar que isso aqui serve para o empresário também é pedir para o pessoal me bater, né? Porque o empresário tem detalhes que para o uso pessoal do dia a dia não tem. Mas microempresa, eu acho que lá a entrada, a saída, etc., eu acho que dá tranquilamente, tá? Então, o que mais que eu tenho? Visualização dinâmicas com filtros, com interações, insights, atualização em tempo real, né? Se você fez a entrada de dados pelo aplicativo, foi lá, né? Aqui no aplicativo, por exemplo, deixa eu entrar aqui rapidinho, se eu entrar aqui no aplicativo e fazer a entrada de dados, por que eu devo, né? Por que você deve utilizar esses aplicativos que você mesmo desenvolve? justamente para que você possa sair dessa de ficar toda hora tendo que comprar um aplicativo e o aplicativo vem para você, chega lá, não tem o campo que você quer, não tem a base que você quer, não faz aquilo que você quer, e aí você se frustra e quando vai encerrar o aplicativo, você se depara com a seguinte questão. E meus dados? E meus dados? Bom, os seus dados, infelizmente, vão estar dentro do aplicativo e não tem como você extrair, você vai ter que digitar novamente. Vários e vários aplicativos por aí, eles só têm a opção, nem a opção de exportar o dado para XLS, para Excel, ele tem. Ou você fica com eles até você não querer mais, ou você, e depois você tem que digitar tudo que você colocou lá em algum outro lugar, ou você se submete a utilizar, mesmo com os campos que você não quer, o aplicativo de outras pessoas que desenvolveram. Então, é interessante você desenvolver esses aplicativos que têm baixa codificação, low-code, para que você possa sair um pouco dessa de ficar dependendo das outras pessoas. Aqui, no nosso caso, o aplicativo já está pronto, com alguns campos. No entanto, quando você adquirir ele lá, por exemplo, lá na Hotmart, se é de seu interesse, por exemplo, você pode pegar esse aplicativo, copiar para você e fazer todas as alterações que você quiser, tranquilamente, porque o aplicativo já está pronto. Ah, eu não quero esse botão imagem aqui, eu não quero esse aqui, eu não quero esse, eu não quero agendar na agenda do Google, porque agora eu integrei também esse aplicativo à agenda do Google. Então, na hora que você adiciona aqui ou receita ou despesa, você diz assim, você quer agendar isso aqui na sua agenda do Google para você ser lembrado? Sim ou não? Aí você vem aqui, clica em sim, vai lá e ele já agenda diretamente na sua agenda do Google também. Então, assim, tem várias nuances que você pode fazer com um aplicativo desse que lá no aplicativo pago, mensal e etc, você pede o suporte, ah, podia ter um campo tal para me colocar o número da nota fiscal. Aí a pessoa, não, a gente não desenvolve assim. E personalizado é 50 mil, entendeu? então é muito mais fácil até porque isso aqui está em planilha e planilha todo mundo sabe mexer, né? E se não sabe também, aqui na descrição eu tenho um curso de Google Sheet que você pode ficar à vontade que você vai aprender tudo de Google Sheet do começo ao fim com técnicas bem avançadas aí utilizando o Google Sheet. Beleza? Bom, a maioria das planilhas de gestão financeira ela tem uma base de dados restrita a 12 meses. Nesses 12 meses você cancela a planilha, faz uma nova, 2025, faz outra nova, 2026, faz outra nova, 2027. Você perde, o que você perde com isso? Você perde a evolução do seu histórico de despesas e receita ao longo do tempo. Por exemplo, se eu quiser mensurar o que eu gastei em janeiro de 99, em janeiro de 2000, 2001, como foi de janeiro em janeiro da minha vida financeira, eu não consigo com esses aplicativos, com essas planilhas que se limitam a te entregar apenas 12 meses. Ah, mas é porque o fluxo do DRE de não sei o que é por 12 meses e aí você só tem... Não, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de pessoas normais como eu, professor, que compram, gastam, pegam empréstimo, pegam empréstimo, pegam... E precisa saber quando é que tem que pagar esse negócio, né? Saber quanto eu devo para o mês que vem, saber quanto eu devo para janeiro do ano que vem, se eu devo, quanto é que vai entrar, qual que é a entrada, qual que é a saída. Então, o interessante de você ter essa visualização de dados dentro do Google Data Locker, por exemplo, é justamente para que você possa rastrear ao longo do tempo aí o seu histórico de vida, né? Além de governança de dados, você tem, por exemplo, se você quiser só mostrar os dados para alguém, se for uma microempresa, você não precisa mostrar o cliente, o CPF, o endereço, nada, você só mostra só o dado real, quanto vendeu, o que vendeu e etc, tá bom? Tomada de decisão estratégica, ou você acha que tomada de decisão estratégica é apenas para a empresa, você está muito bem enganado, muito, 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 porque você pode fazer a tomada de decisão na sua vida financeira se você souber a rastreabilidade, ou seja, aonde o seu dinheiro está entrando e onde o seu dinheiro está saindo, qual que é o buraco que você enfunda que o seu dinheiro está indo e que você não está vendo, pode ser o que? Pode ser X, Y, Z, saídinha e etc, quando você anota tudo, você tem tudo isso na mão, você pode chegar no final do mês e falar, nossa, olha o tanto que eu gastei aqui em tal coisa, isso aqui eu não podia ter gastado, eu comprometi o cartão de crédito número X ou Y, porque aqui nesse aplicativo também tem para um controle de cartão de crédito, aqui por exemplo, em despesas, se você colocar lá, por exemplo, o cartão de crédito do Banco do Brasil, ele vai te mostrar aqui, lógico, você que cadastrou, não foi eu, você cadastra lá qual que é o dia do pagamento da fatura e qual que é o dia do fechamento da fatura, beleza? Então, nisso você já tem lá dentro do Google Data Locker que a gente ainda vai fazer para saber hoje, o que eu tenho para pagar de todos os cartões juntos e o que eu tenho para pagar amanhã e o que eu tenho para pagar depois. Muitos brasileiros, assim como eu, tem aí diversos cartões de crédito e tem que se organizar nisso e às vezes a gente se pede, a gente passa um cartão que vai vencer, que já venceu e que a cobrança já é agora, ao invés de utilizar um cartão que a cobrança é só no mês que vem, né? que é aquele negócio do dia bom para compra. Então, quando você tem isso tudo na palma da mão, você tem uma tomada de decisão estratégica no seu dinheiro muito melhor do que se você tivesse, por exemplo, ter que lembrar qual que é o cartão X ou aonde é ou quanto é que eu gastei, etc. Se você tiver tudo anotadinho, você tem tudo organizadinho nas caixinhas para que você possa organizar a sua vida financeira. Falei muito, mas falei a verdade. Então, vamos agora passo a passo trabalhar aqui com o nosso Google Data Locker conectado à planilha do Google que vai estar conectado a esse sistema aqui que é um aplicativo de gestão financeira que será lançado em breve. Beleza? muito provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo aqui ele já vai estar o link aqui na descrição para você caso te interesse também. Vamos lá? Bom, então vamos lá, né? Google Data Locker. O que é esse cara? Ou Google Data Studio para que muitos mais velhos aí conheçam, né? O Google Data Studio ou o Google Data Locker aí, vamos chamar ele de Data Locker para ficar, para acompanhar a modernidade, né? Que o próprio Google já nomeou e tal, vamos nomear também. Mas mesmo assim, todo mundo ainda conhece como Data Studio, certo? O Google Data Studio é um sistema baseado em nuvem diferentemente do Excel. Eu gosto de fazer essa comparação do Google Data Locker com o Excel, do Locker Studio com o Excel justamente porque muita gente vem a mim e fala assim, ah, professor, eu estou desenvolvendo um negócio aqui mas eu não tenho o recurso que o Power BI, eu falo Excel, oh, meu Deus do céu, vou nem cortar não, com o Power BI. você não compara a ferramenta de visualização de dados com a ferramenta de entrada de dados, né? Bom, deixa quieto. Eu estou comparando aqui o Google Data Locker com o Power BI. Os dois são incomparáveis, não tem como, por quê? Porque o Google Data Locker ele utiliza sistema diretamente na web. É igual você tentar comparar o Excel com o Google Planilha, não tem como comparar, porque o Google Planilha ele nasceu na nuvem, no sistema operacional em nuvem, tudo ele executa em nuvem. O Excel, ele nasceu já por mais de 30 anos para ser executado no desktop, na máquina. Quando você tem qualquer programa que é executado no desktop, você tem uma série de, como se diz, gráficos, interações, que a nuvem não te dá, a internet não te dá as interações. Quem já desenvolveu, por exemplo, em Delphi e foi lá e desenvolveu algum mobile, sabe que é totalmente diferente, só que eles não precisam ser diferentes a ponto de dizer assim, o que não tem em um, tem no outro. Ele tem, mas, por exemplo, gráficos, trabalhar com gráficos, trabalhar com relacionamento entre tabelas no Google Data Locker é bem diferente de você trabalhar com relacionamento entre tabelas no Google, no Power BI, entendeu? Então, os dois são sistemas totalmente diferentes. Power BI para você utilizar no desktop, fazer todas as interações, fazer todos os relacionamentos, fazer todas as tratativas de dados e depois você sobe isso para a nuvem. No Data Locker você faz tudo na nuvem direto. Então, você tem que ter pelo menos um computadorzinho um pouquinho melhor, sei lá, 4 GB de memória, etc. Hoje em dia é difícil ter um computador com 2 GB de memória, mas que você possa clicar e arrastar todos os objetos diretamente na nuvem. O Excel, por exemplo, você usa lá o Power Carry, não sei o que, um monte de coisa. Os gráficos do Excel são muito bonitos, já os gráficos do Google Data Locker não são tão bonitos assim, do Google Sheet, perdão, eu tenho que comparar dois objetos iguais, dois programas iguais, semelhantes no caso. O Google Sheet não tem tanto gráfico assim, no entanto, o peso que o Google Sheet tem, a relação com o Excel é diferente. Por quê? Porque o Google Sheet trabalha como se fosse uma URL na nuvem, você pode pegar aquela URL, compartilhar com alguém, enviar para alguém, você pode baixar aquele arquivo no Excel, você pode conectar ele a outras bases de dados, está online 24 horas por dia em qualquer lugar do planeta sem acesso a ele, você não precisa se preocupar com fazer cópia, backup, você não precisa, porque o Excel ele é eminentemente XML, todo mundo sabe disso. Então, dentro do Excel ele tem um monte de arquivozinho XML lá. Um daqueles arquivos corromper porque desligou o computador de uma vez, corrompe todo o seu trabalho. Quem nunca perdeu um arquivo no Excel porque quando foi abrir falou assim, arquivo corrompido e você não fez a última cópia, você não fez o último backup, por quê? Porque na hora que você abre ele, todo ele é carregado em memória, na hora que ele carrega em memória, se der algum problema, ele vai corromper, e aí você não consegue abrir mais. Quem nunca passou por isso no Excel e teve que refazer todo o trabalho? me fala um, se você souber, vai aqui no comentário e deixa, que perdeu algum dado do Google Sheet, do Google Planilha. Não tem como, porque ele não carrega em memória, ele carrega na nuvem. Então, isso está fora de problemas técnicos, pessoais. Estou aqui digitando no Google Sheet e tal, ali de boa, acabou a energia. Eu preciso me preocupar? Claro que não, ele salva automático, só isso. Ah, vai corromper, não corrompe. Agora no Excel, você tem que falar, Maria, cheia de graça, na hora que você ligar o computador para ter certeza que o Excel não corrompeu. Aí, isso eu levo também para o Power BI, eu levo para o Power BI, levo para o Excel, data locker, Google Sheet. Entendeu? Então, quando você estiver desenvolvendo alguma coisa de interação de dados, escolha bem aquilo que você vai fazer. Se é uma coisa que você tem que ter mobilidade, utiliza aí o Google Data Locker. Se não é muito, muitas tabelas, números relacionamentos, se não é uma coisa muito grande, se é apenas para você visualizar os seus dados como é feito no Excel, não precisa usar o Power BI. Agora, se você tiver uma coisa um pouco maior, se tiver várias tabelas, várias fontes de dados, várias conexões, conexões com o sistema do Windows, SalesForce, etc. Aí, você precisa utilizar o Power BI. Beleza? O Power BI mais bonito? É, eu acho. Eu acho, eu gosto, eu uso o dia todo, mas, para você, para esse aplicativo nosso, o Google Data Locker vai servir 100%. Ainda vai passar. Tá bom? Então, vamos embora conectar. Vou mostrar um aqui que eu fiz, esse aqui, esse aqui é um que eu fiz para uma empresa, para você que é dados fictícios, né? Então, há mais ou menos a carinha dele é essa aqui, certo? Então, você tem lá, entradas e saídas, receitas e despesas, você tem um drillzinho aqui que você faz também, tá vendo? Esse drill aqui é o que o pessoal gosta de falar lá, aquele resumo contábil, aquele TRX, aquele negócio, é um drill, um drill é uma perfuração, né? Quando você clica no maisinho aqui, você vai granularizando os dados, né? Você junta, você granulariza, e você não precisa ficar se preocupando se você vai alterar as tabelas do Excel, por exemplo, né? Se for lá dentro do Excel, aqui não, aqui você tem uma manipulação de dados, para visualização de dados, muito mais fácil e rápido do que você faria aí lá, beleza? Introduzimos aqui o Google, o Google Data Locker, então agora, de fato, depois de 40 minutos, ai meu Deus, depois de meia hora, vamos começar a desenvolver os nossos aplicativos, então o desenvolvimento começa a partir deste momento, passo a passo, beleza? Vamos lá. Bem, conceitualizamos tudo, chega de falácias, e vamos fazer o nosso passo a passo aqui, tá? Como eu disse, na descrição aqui vai estar os cortes, para que você possa pular, caso você não queira me escutar, né? Mas não pula o vídeo não, já deixa o like aí, agora vamos começar de verdade, isso aqui vai para a plataforma da Hotmart também, porque esse passo a passo vai lá para a Hotmart que vai agregar esse aplicativo aqui que eu estou fazendo, mas eu quero deixar isso aqui na Hotmart também, ou, perdão, no YouTube aqui também, para que outras pessoas também possam fazer, caso tenha interesse em fazer também junto aí, tá? No seu, na sua planilha de gestão financeira, porque eu sei que muita gente já tem a planilha pronta, ela já tem estruturada a planilha pronta, e ela só quer agregar alguma coisa a mais, então você vai lá, pega o Datalocker e coloca aqui, tá bom? Então, vamos aqui, só um minutinho, bom, deixa eu diminuir minha carinha aqui para não ficar muito pesado, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, como é que eu diminuo essa cara, vai ficar assim mesmo, tá bom, vamos lá, aqui eu tenho o meu aplicativo, vou diminuir aqui um pouquinho para a gente não precisar ficar vendo esse negócio grande desse jeito, aqui, quando você está no aplicativo do Google Datalocker, você sempre tem esse cara aqui, esse aqui, View Data Source, quando você vem aqui em Data, você pega em qualquer base de dados que você está puxando lá do seu, e vai lá em View Data Source, para quê? Para você não ter que abrir lá para Drive, Google.com, e procurar sua planilha lá, né? Então, eu tenho aqui a minha planilha, que é a nossa base de dados, tá? Aqui a base de dados, aqui de entrada e saída, né? Então, tá vendo? Se eu tenho uma base de dados gigante de entrada e saída, entrada e saída, tá vendo aqui do lado? Entrada e saída é receita e despesa, né? Então, eu tenho aqui do lado, receita e despesa, débito, crédito, se foi pago sim ou não, data de previsão do pagamento, classificação, né? Que seria, que seria nada mais do que aquele, esqueci o nome agora, fugiu na ideia aqui, que o pessoal demonstrativo, contábil, não, como é que chama? Ah, eu vou lembrar, aí eu lembro daqui a pouco. Bom, eu tenho classificação, descrição, detalhamento e aí aqui eu tenho umas colunas ocultas, eu não preciso ficar mostrando, né? Que é valor, que é a imagem, a URL e tal e outras coisas que eu coloquei aqui, né? Que o pessoal que já vai receber aí o aplicativo tem, já vai ter com ele, tá? Então, eu tenho aqui também uma coluna aqui, se eu quero agendar esse valor ou não, né? Se eu quero agendar isso aqui na minha agenda do Google, tá vendo? Aqui eu tava testando aqui embaixo, então tudo que tá aqui tá agendado, tá vendo? Quando você for lá no aplicativo e digitar sim aqui, por exemplo, e vir aqui ó, menu agendar, isso aqui ó, tá vendo aqui? Sim, ele já vai direto pra agenda, na data que você colocou, 25 do 6, por exemplo, né? Tô fazendo aqui, mas nem sei se vai funcionar, deixa eu abrir minha agenda aqui, agenda, é que eu tô testando ainda, né? Vamos lá no dia 25 do 6, pra ver se ele agendou aquilo lá, vou pegar aqui ó, isso aqui é meu, meu, meu painel de trabalho, vamos lá, então aqui, eu venho, 25 do 6, meio de junho, dia 25, ó lá, despesa IPTU, era isso mesmo? Será que tava lá? Vamos ver, aqui ó, IPTU 25 do 6, parcelamento 3 de 3, 8902, né? Ó lá, 8902, detalhamento IPTU, classificação e o ID tá aqui, beleza? Então é isso que eu tô falando, essas integrações que você tem no Google, que você não tem em outro lugar, né? E você tem tudo na nuvem, você vem, cadastra com o aplicativo, vai lá, adiciona com o aplicativo, ele vai lá pro agendamento, e na hora que você agenda, cai na sua, se você tiver a agenda no celular, todo mundo já sabe disso, vai lá te avisar que você tem que pagar, receber, ou qualquer coisa que você agendou, aqui na sua agenda, tá bom? Então vamos lá ao aplicativo, a gente tem várias colunas, a gente tem várias tabelas, tá? Essa aqui é uma tabela resumo, essa tabela resumo aqui eu faço com uma carry, Com um select aqui, e eu quebro aqui em mês, então tudo que entra lá, o que eu cadastrar no Google App Sheet, ele vem aqui e já adiciona, por quê? Porque tem uma parte do aplicativo aqui, desse aqui de gráfico, que fica muito mais fácil, se eu tiver uma tabela auxiliar, do que se eu tiver que refazer tudo na mão, então às vezes a facilidade, de você fazer uma tabela auxiliar, é muito melhor, é muito mais vantajoso, do que você ficar fazendo tudo na unha, programando e etc, então isso aqui nada mais é, do que uma carry que busca, do dado aqui, que entra de entrada, então toda vez que entra aqui, ele vai cair aqui, e aqui na carry, ele vai selecionar só aquele que eu quero, eu só quero a despesa, eu só quero que quebre ele por mês, está vendo? setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, então quando cair lá, já cai diretamente lá na minha agenda, e aqui é o cadastrozinho de cartões de crédito, para você também, aí se organizar financeiramente, tá? Então, sabendo disso, por que eu estou falando isso tudo? Porque como esse vídeo, também vai lá para a Hotmart, o pessoal que vai, vai fazer a aquisição da planilha, do aplicativo, com a planilha, isso aqui vai também, para eles poderem ver, como foi todo, o conteúdo de desenvolvimento, dos dashboards, que pegam dessa planilha aqui, dos dados, para ele poder, por exemplo, ah, eu tenho um site aqui, eu queria colocar tal coisa, porque às vezes eu, como desenvolvedor, não coloco aquilo que você gostaria de ver, e às vezes você vai lá e fala, não, mas eu queria só isso, você vai lá e mexe, e pronto, tá? Então, vamos lá no Data Locker, né? Eu vim aqui, Locker Studio, ponto Google, ponto bom, então esse aqui é o caminho do Data Locker, tá vendo? Quando você selecionar ele, você vai buscar a sua planilha, você vai ter que conectar a sua planilha, certo? Você não conecta ao aplicativo, você conecta a base de dados, né? Ele só serve para você buscar, buscar os dados da planilha, e fazer relatórios, tá bom? Vamos chamar ele de relatório, porque ele mesmo se chama relatório, tá? Clicou aqui, aqui ó, tá vendo? Aqui do lado tem recentes, relatórios, e aqui tem relatório em branco, tá? Vamos construir do zero mesmo, então eu venho aqui em relatório em branco, e vou conectar a minha base de dados, você pode ver aqui que o Google Data Locker te dá várias opções de conexões com outros aplicativos, tá vendo? Então é uma infinidade de sistemas, não dá nem para falar assim, ah, será que ele conecta com tal coisa? Você tem que vir aqui e pesquisar, não dá para saber. Ele conecta com Analytics, com EDS, com Google Sheet, o nosso foco aqui direto é a planilha do Google, então quando a gente clicar aqui em planilha do Google, a gente tem várias planilhas aqui que vai aparecer, tá vendo aqui do lado? Eu vou depois fazer um recorte aqui para dar um zoom, porque eu não descobri como é que eu dou um zoom aqui no meu computador. Então aqui ó, eu tenho aqui do lado aqui, você pode ver que eu tenho vários, deixa eu ver se aquele negócio de zoom, acho que é zoom do computador, eu acho que é lupa, lupa, acho que lupa dá, lupa, aqui ó, lupa é melhor, tá vendo? Deixa eu ver se eu, qual que é o atalho da lupa? Windows mais e Windows menos, ah tá, não, de boa, então ó, Windows mais, o duro é que quando a gente está velho, que a gente vai digitar Windows mais, tem que procurar onde é que está o mais, Windows mais, olha lá, pronto, agora ficou legal, ó, eu tenho aqui por exemplo, todas as planilhas, se eu quero, eu quero conectar aquela planilha, minha de controle financeiro, se você não souber o nome dela, você vai ter que ir lá nela, vou diminuir de novo aqui, e buscar o nome dela aqui, ó, o nome da planilha, para o Google, é essa aqui, Windows mais, ou eu vou, daqui a pouco eu vou precisar falar o Windows mais, é igual quando você está aprendendo, digitar, né, ASDFG espaço, eu fiz datilografia, depois eu vou botar o diploma aqui, para você ver, se eu tenho diploma de datilografia, 1900 e alguma coisa, aí você tem aqui, por exemplo, tá vendo, esse aqui, é o nome que o Google dá, para a planilha, mas, esse nome, se você copiar aqui, vou dar um CTRL C nele, e vou vir aqui no relatório do Google, onde a gente estava, a procurar, se eu clicar aqui, e procurar por ela, o que ele vai fazer, ele vai achar ela, não, por quê? Porque esse nome, que ele está procurando aqui, é o nome que você deu, para a planilha, é o nome, o único nome que você deu, para a sua planilha, que ele não acha por aqui, aí você volta aqui de novo, volta aqui, e vou pegar o nome dela, qual que é o nome? Eu coloquei um tracinho, o app financeiro, foi justamente, para eu poder, para eu poder, conseguir lembrar, qual que é, então, quando eu copio aqui, e colo, está no relatório do Google, está vendo? Eu vou até diminuir de novo aqui, para você não se perder, igual eu estou perdido aqui, nesse zoom desse tamanho, não é esse, é o Google, eu estou vendo ela aqui, você também está vendo, mas você pode vir aqui, e filtrar, para ele puxar, só a sua planilha, por que isso? Porque, diferentemente do Windows, na nuvem, como aquele código, é o código único, o nome da planilha de verdade, você pode ter, uma planilha, quer dizer, várias planilhas, com o mesmo nome, no Windows, não tem como, você ter várias planilhas, no mesmo local, com o mesmo nome, dois espaços, não ocupam o mesmo espaço, o mesmo tempo, é algo assim, não é? já na nuvem, não, você pode ter, planilha de controle financeiro, planilha de controle financeiro, tudo na mesma pasta, por que, o que interessa, para o sistema, não é o nome, que você, usuário está dando, e sim, aquela URL, que está lá em cima, lembra que eu falei, aqui no início, que para você, o Google, o Google Sheet, por exemplo, ele é 100% nuvem, então, ele entende, também, que é 100% da nuvem, então, vamos pegar aqui, conectar, e qual é a base, que eu vou conectar, eu? se eu quiser, por exemplo, fazer relacionamento, entre tabelas, eu posso conectar, a base classe, certo? para eu poder filtrar, tudo que tem aqui, em caixa, certo? se eu quiser, fazer isso, se eu quiser conectar isso, se eu quiser, por exemplo, um exemplo, hipotético, se eu quiser, por exemplo, conectar, cartões, para eu poder relacionar, o cartão, aqui, o ID do cartão, com a despesa, eu posso fazer isso também, no entanto, vale lembrar, e ressaltar, que, todo o seu dado, está aqui, todo o seu dado, está aqui, em caixa, então, você só precisa, praticamente, dessa planilha, porque, os outros são cadastros, auxiliar, é cadastro, só puxa de lado, classe, é um cadastro, o que é classe aqui? é a sua classificação, de despesa e receita, o que é para você, a receita e despesa, está vendo? Isso aqui é o que eu fiz para mim, então, no caso aí, você vai fazer para você também, está bom? Então, aqui eu tenho, o do Google Appsheet, teorizei demais, podia estar fazendo direto, mas é bom, porque você aprende, passo a passo também, bom, colocou aqui, vamos pegar só caixa, por que eu vou pegar só caixa? porque nele tem tudo, eu vou clicar aqui em adicionar, porque eu quero ver, é relatórios, igual você vê lá no Excel, com tabela dinâmica, com filtro, lógico, um pouco mais avançado, do que a gente tem lá no Excel, ele já te dá de primeiro pronto, aqui do lado, cadê o Windows+, o Windows+, você pode ver que aqui do lado, ele tem aqui para você, cadê? não, é aqui, olha lá, ele está conectado, está vendo? A sua planilha, o seu app de controle financeiro, diferentemente do Google, do Power BI, no Power BI, você tem um lado assim, que você tem, tudo que você está conectado, você pode fazer medidas diferentes, etc, aqui não tem como você pegar, de uma base com a outra, você teria que juntar, fazer um, como se diz, um relacionamento, entre as tabelas aqui dentro, no nosso caso, como a gente só tem uma tabela, que já tem todo o detalhamento, dos dados, a gente não precisa fazer relacionamento, com ninguém, na verdade seria necessário, se tivesse um negócio, mais avançado, mas como a gente só vai, isso aqui é para coisa, pessoal, não precisa avançar tanto, o que a gente vai fazer aqui, apenas com aquela tabela, de caixa, essa aqui, que tem tudo aqui, já anotado, já é o suficiente, para a gente poder conseguir, fazer uma análise bem feita, esse aqui, eu extraí de lá, só que, aqui no aplicativo, do Google, do Google App Sheet, ele não tem muita opção, de análise, tem uns filtros, dashboard, coisa para você ver rápido, você pagou, você não pagou, mas não é tão avançado, quanto, não tem nem como comparar, porque, um, é ferramenta, de entrada de dados, que é o Google App Sheet, outro, ferramenta de armazenamento, e cálculo, que é o Google Planilha, e o outro, que é de visualização de dados, relatórios, etc, se um negócio foi feito, só para fazer relatório, ele é muito mais completo, complexo, e adequado, para você gerar relatórios, do que, uma planilha do Google Sheet, uma planilha do Excel, etc, eu posso dizer, que o Data Locker, está para, o Google Sheet, assim como o Power BI, está para, o Excel, beleza, então vamos aqui, quando eu venho aqui, em relatório, eu quero criar, vamos criar nossos primeiros, aqui eu tenho tudo, que está lá, tudo isso aqui, a gente chama de, campos e colunas, essas aqui são campos, aqui, eu considero como campo, lá, eu considero como coluna, está vendo, eu tenho a mesma coisa, desde a primeira, ID, conta, só que a conta aqui, por que eu tenho que ter, um relacionamento, de tabelas, agora eu vou mostrar o porquê, porque aqui em conta, eu estou de jeito, eu vou ter que fazer o relacionamento, para mostrar para vocês, porque aqui em conta, está vendo aqui em conta, deixa eu dar um zoom, está vendo que vem o código da conta, ele não vem o nome da conta, certo, olha lá, código da conta, porque ele vem do sistema, e o sistema, ele está relacionado, então se ele está relacionado, ele vem com o código da conta, qual código é esse professor? É o código daqui, o código do cartão, está vendo, olha lá, é o código do cartão de crédito, então se ele vem, por exemplo, se eu pegar aqui um, um, do banco, um Nubank, é 02600, então, o que eu tiver aqui, de 02600, esse aqui é o B237, é porque eu só copiei e colei, deixa eu ver aqui, B237, cadê ele? Aqui, é o Bradesco Master, é o Plus, é o Black, então se eu tenho ele aqui, você pode ver que eu tenho vários lugares aqui também, se eu descer lá embaixo, lá, porque eu estava só testando, aqui, C7480, que é o código dele, código único, se eu vir aqui, C7480 é o Cicred, tá bom? Então assim, isso aqui é um cadastro seu, não quer dizer que isso aqui é real, pode ser que você use o ID, uma coisa interessante, quando você cadastra, quando você utiliza a planilha do Google Sheet, e um aplicativo do Google Sheet, não quer dizer que tudo que você for fazer de entrada de dados na planilha, tem que vir do aplicativo, você pode, por exemplo, fazer o seu cadastro dos bancos que você tem por aqui, utilizando essa parte aqui, deixa eu dar um zoom, utilizando essa parte aqui do ID, como o agência e conta, você entendeu? Então você pode ser um ID, qual que é o ID do Nubank? É o número do banco, pronto, aí você que já trabalha com seus bancos, sabe qual é o número do seu banco, aqui eu deixei ele gerando automaticamente, mas você pode cadastrar os seus bancos, e já ir lá no site, e pegar qual que é o número, quer ver? Eu vou fazer isso aqui de forma prática, para você entender, qual que é o número do Banco do Brasil? O número lá no relatório, como é que eu chamo isso? deixa eu ver, número da agência, número do banco, número do banco, acho que é isso, número do banco, código de banco, código de banco, ô Google, graças a Deus você existe, eu sinceramente queria ter nascido agora, e não está com 200 anos, é muito bom, você pergunta mais ou menos, e o Google vai lá e te responde, bom, aqui ó, banco Inter, ele vai ser sempre o 077, porque ele já, já foi cadastrado lá no Banco Central, o mercado pago vai ser sempre o 323, porque ele já está cadastrado no Banco Central, e assim sucessivamente, qual que é o nosso, aqui, aqui é uma lista de banco, né, vou colocar aqui Brasil, Brasil, olha lá, o banco, ai, cadê o Banco do Brasil, Deus do céu, Banco do Brasil, aqui ó, por que que o Banco do Brasil, ele é o número 1, né, e ele é a caixa, cadê a caixa, Caixa Econômica Federal, por que que ele é o 104, né, porque é os dois que vieram primeiro no Brasil, né, ele é de 1800, sei lá, alguma coisinha assim, então o primeiro cadastro é o dele, aí o resto, é o resto, certo, vamos ver o nosso, o nosso roxinho, Nubank, tá com que número, 260, então você pode pegar esse código aqui, do banco mesmo, o código verdadeiro do banco, e ir lá na sua planilha aqui, por exemplo, cadê a planilha, e falar assim, não, agora o meu Nubank aqui, eu não quero que o ID dele seja 02600, porque isso aqui vem do sistema, eu quero que seja o, opa, copiei errado aqui, eu quero que seja o 260, é o 260, que é o, pai, quase que eu acertei, eu coloquei 02600, é o 260, entendeu, então assim, você pode pegar o código do banco, e colocar aqui manualmente, aí você só vai lá no aplicativo, e atualiza, isso fica muito melhor, para que você fale, ah, na hora que ele guardar lá, o 260, Nubank, 01, Banco Brasil, 01, Banco Brasil, e assim, sucessivamente, beleza, então você pode pegar o Banco Brasil, conta, 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 você pode relacionar o Banco do Brasil, com, conta e agência, Banco Brasil, conta e agência, Banco Brasil, conta e agência, tá, aí é um nível de detalhamento melhor, um nível de detalhamento, sofisticação mais alto, mas aqui, não, a gente não precisa, porque isso aqui é para uso pessoal, tá bom, e o tempo está passando, e eu não comecei nem a desenvolver o aplicativo aqui, vamos lá, aqui ó, pronto, então, sabendo disso, também, é porque eu tenho que deixar tudo gravado, quando a pessoa me perguntar, por que, eu falo, está lá na aula, certo, e aí a pessoa já vai, e dá uma olhada lá, inclusive eu já vou colocar, não, nem precisa não, a pessoa assiste, eu falo, está tudo na aula, tudo na aula, bom, como ele já me deu aqui, que a minha fonte de dados, ó, minha fonte de dados, ele é o aplicativo, tá vendo, eu posso ter outras fontes de dados, se eu clicar aqui, ó, eu vou ter outras fontes de dados aqui, que ele vai me mostrar, deixa eu tirar aqui, e diminuir, né, aqui ó, opa, nem aqui não, aqui por exemplo, se eu posso clicar aqui, não na lupinha, tá, eu posso ter outras fontes de dados, que eu já conectei aqui também, mas eu não quero, eu vou trabalhar só com essa, essa fonte de dados, que é o, o aplicativo de gestão financeira, financeira aqui, no entanto, como eu falei, se você precisa, ó, sofisticar um pouco mais, que é pegar o nome do banco, ao invés do código do banco, aí você vai ter que relacionar isso aqui, com, com, esse aqui ó, caixa, porque senão ele não vai vir o código, ele vai vir o código, aí você não sabe qual é o banco, entendeu, por exemplo aqui ó, vou te mostrar na prática, vou vir aqui no relatório do Google Sheet, e vou dizer o seguinte, eu quero data, eu quero banco, que é a conta, olha lá, eu quero a conta, tá vendo aqui ó, olha aqui do lado, e aí, qual que é essa conta? B0237, e aí, fala pra mim José, qual que é essa conta aí, entendeu, então pra isso que serve o relacionamento, porque eu tenho uma tabela que já tem o código, e uma tabela que quando lança, ele lança o código relacionado, então agora eu tenho que fazer um relacionamento de tabela, no começo eu até achei que não ia ter que desenvolver isso aí, mas agora eu vou ser obrigado, porque isso aqui vai ser real né, isso aqui é pra quem adquirir lá o aplicativo de gestão financeira, e vai precisar utilizar isso aqui, então eu vou apagar esse cara, e vou fazer o que? eu vou adicionar esse aqui ó, a tabela de cartões, eu preciso adicionar essa tabela agora, tá, porque eu preciso do ID relacionado com o nome do cartão, então vamos lá, vem aqui no relatório, então eu vou até dar um pausa aqui pra escrever, que essa parte aqui eu tô explicando sobre combinação de dados, peraí, como eu não vou ficar cortando o vídeo, então eu tô pausando pra poder escrever, de que tempo até tempo tem em cada coisa aqui, até pra colocar no YouTube, e colocar na Hotmart também, como fazer combinação de dados, aí depois eu escrevo aqui, então a partir dos 40 minutos do segundo tempo, é que eu faço aqui a combinação de dados, eu tô vendo que eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, o primeiro vídeo é essa teoria, e o segundo vídeo a prática mesmo, porque senão acaba que fica um negócio de 3 horas, e não adianta nada, porque se eu tivesse desenvolvendo, eu tava clicando e arrastando aqui, e o bicho tava pegando, mas eu quero e sinto a necessidade de fazer você também aprender, pra que você evolua um pouco mais na sua análise de dados, e não fica dependendo aí das pessoas fazerem as coisas pra você, entendeu? Caso você não venha assistir o vídeo, caso você não queira aprender, isso é uma decisão de cada um, mas eu estou integrando, integrando, ai meu Deus do céu, entregando, tudo que eu sei aqui, claro, de acordo com o que a gente está desenvolvendo, que é o aplicativo de gestão financeira, pra que você também possa aprender junto comigo aí, tá bom? Quem ensina, também aprende, vamos lá? Então vamos combinar, vamos combinar esses dados, no Power BI é bem simples, aqui é mais nojentinho, mas nada tão assim, ah, aqui é tão, não, é só vir aqui, ó, em recursos, opa, eu tenho que adicionar essa tabela, né, esqueci, eu tenho que adicionar uma nova fonte de dados, que é do, que é do cartão, né, então eu vim aqui, ó, gerenciar fontes de dados adicionais, eu tinha esquecido, né, e aí eu vim aqui, ó, eu só tenho uma tabela, tá vendo? Eu só tenho uma tabela, agora eu vou adicionar outra tabela, eu vou adicionar da onde? Planilha, você já sabe, né, app, já sabe, caixa, caixa não, cartões, pronto, eu vou adicionar duas tabelas, essas duas tabelas adicionadas, ela vai nascer o que agora? Ele vai nascer uma tabela combinada, agora eu tenho, só que, qual é o problema aqui do, ó, eu vou pegar aqui dados combinados, opa, dados combinados ainda não, pera aí, eu tenho aqui, no Google Data Locker, eu só tenho a opção de usar, ou uma tabela no, num painel, ou outra tabela no outro painel, o que, o que significa isso? Diferentemente do Power BI, que eu posso juntar as tabelas, ali, né, pra eu poder utilizar ela como, como se fosse uma só, né, fazendo um relacionamento entre tabelas, aqui eu não posso, aqui, ou eu uso, o, aqui ó, tá vendo? Vou dar um, vamos ver se eu consigo aumentar aqui, pera aí, pra ver, aqui ó, pronto, vou, aplicar o, o Windows X, o Windows+, pra você ver aqui ó, ó, então eu tenho, tá vendo aqui, eu vou passar o mouse, eu tenho, ou, né, é um ou exclusivo, então eu tenho dentro da minha planilha, de controle financeiro, o caixa, ou, eu uso cartões, isso é um problema, porque assim, por exemplo, agora eu quero utilizar cartões, e eu vim aqui ó, deixa eu diminuir o zoom, diminuir o zoom, ó, então eu tenho aqui ó, é um ou outro, né, então eu vou pegar aqui, por exemplo, cartões, né, e agora eu vou utilizar o, o caixa, então, aqui eu tenho o mesmo código, certo? Mas vamos, vamos supor que eu vou criar um outro aqui, eu vou vir aqui ó, em adicionar, é tabela, certo? E vou pegar essa tabela aqui, de outra fonte ó, essa fonte aqui é quem? Essa fonte é caixa, e essa fonte é quem? Essa fonte agora, vai ser, é, cartões, certo? Ó, olha o problema, né, eu tenho aqui ó, ó, eu tenho aqui, e aqui, totalmente diferente, porque não tem como eu pegar, esse valor aqui ó, e adicionar aqui, se eu pegar um campo de cartões, ó, eu vou pegar um campo de cartões aqui ó, um campo de cartões, e vou jogar aqui, como é que eu jogo, se ele não aparece aqui para mim? Entendeu? Se eu vim aqui adicionar dimensão, cadê essa dimensão? Não tem como, você pegar um campo que é ó, eu vou clicar aqui agora, que aqui ele vai me dar, que é o caixa, certo? Tá vendo que tem esses vários dados aqui do lado? Pois é, aí eu quero pegar esse cara aqui, detalhamento, e colocar aqui ó, como é que eu coloco? Não tem como, aí se eu vim aqui, ele já mudou, então, aqui do lado já tem outras coisas, tá vendo? Então, não tem como eu juntar. Então, para isso, a solução desenvolvida pelo Google Data Locker é o que? Combinar os dados. Só que o problema de combinar os dados, é que você tem alguns limites de dados, limites de caixinhas para você colocar, né? Mas, para o nosso objetivo, que é calcular e ver as coisas, você não precisa combinar todos os dados, todas as colunas, certo? Vamos fazer uma combinação de dados aqui, para que eu possa utilizar essa combinação de dados, para eu pegar o nome do cartão de crédito, para colocar dentro da tabela aqui, do que foi gasto com ele. Porque aqui agora, nesse caso, se eu pego aqui, por exemplo, o ID, não, vou pegar o cartão, né? Cadê o cartão? O cartão chama a conta, certo? Aqui, chama a conta. Se eu pegar o cartão de crédito, você vai ver aqui do lado, que ele vai me dar B0, B não sei o que, C, porque são os cartões de crédito, mas eu quero o nome do cartão de crédito, para eu ter o nome do cartão de crédito, eu tenho que combinar com a tabela de cadastro de cartão de crédito, tá bom? Por isso é que tem que ser dados combinados. E agora, para me combinar os dados, hoje, aí você vem aqui, em organização, opa, em recurso, aí você vem aqui em gerenciador de mesclagem, é, gerenciador de mesclagem, aqui dentro de organizador de mesclagem, ele chama de mesclagem aquele relacionamento de tabelas que você tem no Power BI. Então, você vem aqui, adicionar uma combinação, e aí você tem de um lado, o dado que você quer, por exemplo, a planilha que você quer, se eu errar aqui, é porque eu não vou ficar regravando não, tá? Então, eu vou ficar fazendo aqui, para todo mundo ver, com erro e com acerto, principalmente com erro, porque se não eu erro, e aí depois você vai fazer aí, não sabe qual foi o erro, eu não vou cortar não. Vai passando para frente, eu coloco 1.5x aí, de velocidade, certo? Quinta marcha. Então, eu tenho de um lado aqui, quem desse lado eu preciso ter? Isso aqui é outras tabelas que eu tenho dentro do meu Google Sheet, tá? Não aparece aqui, mas, fonte de dados adicionadas foram essas, disponíveis são essas, por quê? Porque essas aqui são da minha planilha do Google, do meu Google Drive, tá bom? Então, eu tenho de um lado cartão, certo? E de outro lado eu vou ter o quê? Eu quero mesclar com outra tabela, caixa. Bom, então, de um lado eu tenho o código do cartão, do outro lado eu tenho o código do cartão na tabela caixa. Se tivesse como eu desenhar, eu tenho que ter esses negócios assim, para desenhar igual aqueles caras que fazem a internet aí, mas eu ainda estou no ouvindo a internet, ainda vou conseguir fazer isso aí. É basicamente assim, deixa eu pegar o meu desenhador aqui chamado Punt. Se eu não conseguir desenhar no Punt, eu não consigo desenhar em lugar nenhum, né? Então, eu tenho aqui a primeira tabela, eu tenho o quê? É a tabela do cadastro do cartão, e a segunda tabela eu tenho o que que acontece, né? Essa aqui é uma tabela de fato, a gente chama, né? Uma tabela de dimensão, ou seja, a dimensão chamada cadastro de cartão, que ela não vai se alterar, ela vai ser de vez em quando colocada um cartão aqui dentro, e essa aqui é o que acontece. Então, aqui é um cartão, certo? Deixa eu pegar a canetinha. Esse aqui é melhor. Um cartão de crédito pode ter o quê? Vários gastos. Eu vou chamar de vários gastos, eu vou chamar de N, porque todo mundo já passou pela matemática e sabe que N elevado, não sei o quê, não sei o quê, tá? Então, um cartão pode ter vários gastos. Gastos que eu comprei o cartão, eu comprei arroz, feijão, carne, batata, eu coloquei gasolina no carro, paguei o sorvete, viajei, etc, etc. Então, um cartão pode ter vários gastos. Então, o outro cartão cadastrado também pode ter vários gastos. Então, essa seria a lógica da combinação de dados aqui dentro do Datalocker, tá bom? Então, quando eu for combinar os dados, eu sempre vou pensar, qual é a tabela que fica paradinha ali, quietinha, que não avança? É a tabela dimensão, que é o cadastro. Cadastro o cartão. E qual é a tabela que toda hora tem problema? Qual é a tabela que toda hora eu uso? É a tabela que eu vou comprar as coisas. É a tabela de caixa, né? Eu chamo de caixa, mas você pode chamar de movimentação financeira ou do que você quiser, tá? Movimentação financeira. Saí e comprei gasolina. Saí e comprei arroz. Saí e comprei feijão. Então, ela vai estar sempre atualizando. Ok? Então, pronto. Entendendo essa teoria... Nossa, mas sou bom de desenho. Entendendo essa teoria, eu venho aqui e coloco... Qual é a dimensão que eu quero colocar aqui? Qual é o primeiro valor que eu tenho que colocar? O ID. O ID de onde? Pelo amor de Deus. O ID daqui. Esse ID. Essa coluna que eu tenho que dizer que é ela, porque ela não tem outro código igual, semelhante, nada. Ela é código único. Por isso que é EYD. Ela é um código único, um identificador único, tá? Então, eu tendo ela aqui, eu volto aqui para o meu relatório, e eu vou colocar do outro lado, qual que combina com ela. Qual é a coluna, dimensão, que combina do cartão com o caixa? É... Vamos lá, que eu até esqueci. É a coluna conta. É a conta do banco, ok? Porque aqui vai o valor, lá do aplicativo, do AppSheet, ele vai para cá, como se fosse o... Só o código para eu relacionar. Por isso é que vem para cá o código para eu poder relacionar, e não o nome para eu poder relacionar, tá bom? Porque o ID é único. Então, você vem aqui e coloca que eu quero relacionar com quem? Com... Conta. Cadê você? Conta, 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 conta. Aqui. Pronto. Então, eu tenho o ID de um lado, conta do outro, porque os dois são... Amiguinhos aqui. Cada um no seu... Na sua planilha. Beleza? Tendo isso, eu vim aqui, ó, em configurar seu agrupamento, e eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que... É... Tudo que tem do lado esquerdo, cadê você, ó? Retorna a linha correspondente à tabela direita, as linhas correspondentes à tabela esquerda. Ele faz um join aqui, ó, tá vendo? Então, eu faço o quê, ó? Eu pego aqui, ó, e adiciono os dois campos de ID, ó. Só isso, ó. Aqui ele vai falar que é ausente, porque você não colocou, né? Aí você vai lá e coloca, tá vendo? A tabela 1 se relaciona com a tabela 2, se os dados da tabela 2 existirem na tabela 1. Certo? Salvou. Agora, qual é o campo que eu quero, que eu preciso, pra eu poder, nesse relacionamento aqui, pra ele poder dar certo? Eu preciso do campo conta, né? Eu preciso desse nome conta aqui, ó. Eu preciso desse aqui. Porque aqui eu só preciso do... Eu só preciso do ID pra relacionar. E aqui eu preciso da conta, que é o nome mesmo, o nome conta, certo? Só que aqui, ó, se eu pegar o nome conta daqui, vamos fazer um teste, ó. Vamos pegar. Você sabe que eu tenho o nome do cartão aqui também, né? Então, assim, entre um e outro, ó. Aqui eu tenho conta, vou salvar pra você ver, ó. Aqui eu tenho conta. Então, eu vou salvar, vou lá no aplicativo pra você ver. Ó, vou fechar isso aqui, e fecho isso aqui, tá? Ó, se eu pegar assim, eu tenho aqui a combinação de dados aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Ó lá. Vem aqui. Eu vou pegar aqui conta, e vou colocar aqui. Pra você entender, fica mais fácil assim. Tá vendo aqui em cima, ó? Cadê meu x? Tá vendo aqui em cima que eu peguei... A minha fonte de dados agora é dados combinados? Beleza? Mas aí eu peguei e coloquei conta aqui, ó. Essa conta vem da onde no dados combinados? Ó. Ele vem da onde? Ele vem dessa tabela, não é? Ó lá, ó. Dessa tabela. Certo? Adiantou alguma coisa eu colocar a conta no nome da tabela? Não, porque veio a mesma coisa. Veio o código da conta. Eu preciso pegar quem aqui nos dados combinados? Quando eu clicar aqui de novo nessa varinha aqui, ó, nesse negocinho, eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse nome. porque é dentro, é dentro aqui, ó. Cadê você? É dentro aqui de cartões, é que tá cadastrado na coluna B o nome do cartão. Ok? Ó lá, ó. C6 Bank, etc, etc. Então, quando eu voltar aqui, ó, quando eu tiver combinado esses dados, né, essa combinação de dados aqui, eu quero esse cara, esse eu já não preciso, porque esse aqui é código. E eu venho aqui e salvo. Salvou, fechou, ele sempre vai dar um erro. Diferentemente do Power BI. Power BI, ele sabe o que você mudou, e ele vai lá e muda automático. Aí ele dá um erro de tudo, e seu painel vai dar assim, ó. Aí o que você faz? Você vai pegar agora aqui, ó. Ó, tá vendo que não deu nada aqui? Vou fechar isso aqui, ó. E vou fazer o quê? Tá vendo que não aparece nada pra você aqui? O que você faz? Você vem aqui e atualiza a página. Lembre-se, estamos trabalhando com objetos web. Quando você está trabalhando com objetos web, pra ele fazer um refresh, uma atualização, é você que tem que fazer essa atualização de forma manual, tá? Não pense que ao clicar e arrastar, tudo vai aparecer na tela como mágica. Estamos em um ambiente web. Um ambiente web, você tem que dar um refresh de vez em quando, pra que apareçam as coisas pra você. Tá vendo que minha voz tá indo pra lá e pra cá? Porque meu microfone tá parado aqui, e eu tô dançando. Tá bom? Que é só assim que funcionam as coisas. Bom, vai dar erro. O que você faz com esse erro? Erro, a gente deleta. E agora vamos fazer o quê? Eu quero o nome do cartão. Olha que chique que é. Isso é chique. Por que que é? Porque agora eu tenho o nome do cartão, e eu posso utilizar qualquer coluna da base de dados do caixa pra utilizar no meu aplicativo. Igual, por exemplo, vamos lá em combinação de dados. O que mais eu preciso pra poder começar os meus dashboards? Eu venho aqui do lado, combinação de dados, e volto aqui, que eu já combinei. Daqui eu não quero mais nada, porque eu só quero o nome do cartão, certo? E agora eu quero o quê? Eu quero a... Valor. Não, eu quero valor. Não, eu quero data, né? Eu quero aqui, ó. Previsão de pagamento. E eu quero também o quê? Eu quero receita e despesa. Eu quero quem mais? Eu quero valor. Eu quero quem mais? Nome. O que que é nome aqui na tabela? Deixa eu ver aqui o que que é nome. Nome, nome, nome. Tem nome aqui, meu Deus. Conta. Paraná, Paraná, Paraná. Não. Mas por que que tem aquele nome lá? Deixa eu olhar lá de novo. Deixa eu ver o que que é. Aqui e aqui, né? Nome. Deixa eu colocar esse nome aqui só pra ver o que que é. Às vezes eu tô perdido, porque eu tô falando mais do que o Homem da Cobra, né? Só os mais velhos vão saber o que que é falar mais do que o Homem da Cobra. Nome. Eu não tô vendo nome aqui. Eu tô perdido, viu? Enfim. Agorinha a gente acha o que que é. Vamos achar logo o que que é esse nome aqui. Pra ver. Eu vou salvar aqui, ó. Vou pegar esse nome e vou colocar aqui. Nome, tá? Que tá dentro da onde? Da caixa, né? Vou pegar esse... Ó, tá vendo que não apareceu aqui? Aí você desespera. Ah, mas eu fiz e não apareceu. Clica lá na bolinha. F5. Refresh. Ele vai lá e busca tudo. Tá bom? Não desespera, não. Deixa eu ver o que que é esse nome aqui. Que eu não achei lá. Deixa eu ver aqui. Ó, vou clicar aqui e vou pegar a coluna nome e colocar aqui, ó. Nome. Ah, tá. Tá escondido aqui, ó. É onde eu comprei, ó. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. É que tá escondido aqui, ó. É essa coluna aqui, ó. Ah, beleza. Agora eu vim. Aqui, ó. Essa coluna. Essa coluna aqui pro meu aplicativo é o quê, né? Pro aplicativo que vai estar lá disponível aí pra vocês. É, você quer registrar... Aqui, ó. Vamos lá no aplicativo que é melhor. Se eu vim aqui, por exemplo, e adicionar um... Aqui, ó. Eu vou lá e adiciono despesa, Nubank, despesa, pago, não, crédito. Aí ele dá lá o parcelamento, o valor da parcela e tal. Aí aqui embaixo ele fala assim, ó. Quer registrar o local da compra? Eu pensei nisso por quê? Ele vai ser sempre não. Não, né? Porque às vezes a pessoa não quer. Mas se você estiver bem ali naquele lugar, imagina que você tá fazendo uma viagem. E você parou num posto de gasolina pra abastecer. E você quer, por exemplo, registrar que você comprou naquele posto de gasolina. Ou você parou pra tomar um suco naquele lugar, naquela lanchonete. E você pode vir aqui, ó. Registrar o local. Clica aqui, certo? Aí aqui vai te dar qual o nome do local. Aí você fala assim, Bar da Rotovia. Pronto. Aí você vem e registra. Imagina que você tá fazendo uma viagem. Uma viagem com a família. Aí você clica lá no íconezinho ali do georreferenciamento. E ele vai dar a geolocalização do local aonde você tá. Olha que legal. Depois que você chegar em casa, você pode fazer um mapinha pra saber aonde você foi, etc. Isso é só fuleiragem. Quem é que quer isso? É eu, né? Na hora que eu viajo, eu quero marcar os pontos que eu passei. Pra saber onde eu abasteci. Ou dentro da cidade, né? Qual foi o último abastecimento? Qual foi o posto? Aí eu tenho o georreferenciamento aqui também. Beleza? Então, é pra isso aqui que tem o nome lá. Por isso que eu não tava lembrando. Vamos lá. Então, voltando aqui no nosso relacionamento. Você entendeu que agora eu posso utilizar todas as tabelas relacionadas? Aí eu falo assim, ah, mas eu quero granularizar por... Por código do... Cadê o nome aqui? Aqui, ó. Por esse aqui, ó. Por classificação. Só que você tá vendo aqui que classificação não vem código? Eu não quis que classificação viesse o código pra cá. Ó, vamos ver aqui. Pegar aqui embaixo aqui. Eu não quis que classificação viesse o código pra cá. Justamente pra gente poder ter a classificação, o nome dela na planilha. Só o banco. Certo? Por mais que você possa cadastrar aqui, ó, a sua classificação da sua receita ou despesa. E ela aparecer aqui de forma automática. Ou lá no aplicativo também, né? Que você vem aqui, por exemplo, é receita. Aí vai aparecer aqui pra você só receita, ó, lá. Imposto de renda, bolsa, freelancer, salário. Se você clicar aqui em despesa, ele vai filtrar aqui em classificação apenas o que você cadastrou como despesa. Entendeu? Então, se você já tem isso aqui, essa lógica programada, então o que você faz aqui, por exemplo? Eu não preciso dela aqui, o código, entendeu? Porque fica mais fácil pra viver. Então, eu venho aqui, por exemplo, no Google Data Locker, e eu não preciso juntar ela, combinar os dados com a outra, né? Aqui eu não preciso fazer essa combinação de dados. Porque ela já vem o nome, ela não vai o código. Se você tiver algum que vai o código, aí você tem que combinar essas tabelas. Beleza? Então, mas pro nosso caso aqui, não preciso. Que dado eu preciso ter mais aqui nessa tabela combinada pra que eu possa ter? Eu quero ver todos os dados. Eu quero aqui, por exemplo, valor, receita, despesa, já foi, né? Origem, não. Deixa eu ver o que tem aqui de código pra gente ver, ó. Eu preciso do detalhamento. É uma coisa interessante ter? Ó. Ah, eu preciso de classificação e descrição. Então, vamos colocar lá. Volto aqui. Eu preciso da coluna classificação. Cadê você? Ó. Eu preciso de classificação. Eu preciso de descrição, porque eu preciso detalhar as minhas despesas, né? Eu preciso contar elas. Preciso fazer um agrupamento aí. Tabela dinâmica. Pronto. Preciso fazer aí nossa tabela dinâmica, né? Mas que não é tabela dinâmica, claro. Eu preciso de o que mais? Eu preciso do detalhamento gráfico. Pra você, precisa ser detalhado? Eu vou colocar por desencarco de consciência, porque o aplicativo não vai ser só eu que vou usar, né? Esse aplicativo vai estar disponível pra todo mundo lá. Então, eu vou colocar o detalhamento aqui como um drill. Depois eu mostro o que é esse drill aqui que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui também, ó. Pagamento, previsão e valor já tá lá. Aqui é nota fiscal, geolocalização e etc. Não precisa, não precisa. Detalhamento já foi. Ah! Pago e recebido. Essa aqui, ó. Essas duas. Pagamento. Ó. Receita e despesa. Pagamento e pago e recebido são as principais, né? Então, receita e despesa. Ó. Vamos ver, já tá aqui, ó. Receita e despesa. Falta pagamento, né? Pagamento. E? Qualquer outro? Pago e recebido. Pago e recebido é o quê, né? Deixa eu colocar ela aqui logo pra não esquecer. Pago e recebido. Pago e recebido. Pago e recebido é você. Deixa eu escrever aqui que é mais fácil. Já tô velhinho, não tem como ficar enxergando também, não. Pronto. Tem a coluna aqui. Salvou. Fechou. Atualizou a página. Não esqueça disso. Não estamos trabalhando no desktop. Então, sempre você tem que atualizar a página. Vamos ver se fez tudo? Pago e recebido e etc, etc. O que que é essa parte do pago e recebido aqui, ó? É isso aqui, ó. Tá vendo que ele te dá true aqui quando você já pagou a conta? E se você não pagou a conta ainda, ele vai te dar false. Simples assim. Não tem o que falar. Pra que isso? Porque aqui no aplicativo, ó. Você vai ter assim, ó. Sua despesa já foi paga? Ou você pode estar lá no relatório do dia, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui no mês de abril, né? E eu quero pagar essas contas aqui no mês de abril. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó. Clicar aqui, ó. Select item. Deixa eu dar o meu super zoom aqui. Windows+. Tá vendo aqui? Eu vou aqui, ó. Select item. Vou diminuir. E ele vai aparecer assim, ó. Tá vendo? Ah, não. Eu paguei essa aqui. Eu paguei. Eu paguei. Vou dar baixo. Vou dar baixo. Vou dar baixo. Hã? Que legal, hein? Melhor do que você ir lá na planilha. Tem que procurar lá qual que você pagou, qual que você não pagou, entendeu? Eu vou deixar essas aqui porque eu preciso mostrar. Eu vou pagar essas duas. Você só vem aqui no dedinho, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó o dedinho. Pago. Volto. Vou dar um pago aqui, ó. Pagou. Saiu daqui. E eu vou lá na planilha. Olha lá. Deixa eu fazer mais. Pera aí. Eu vou voltar aqui porque não deu pra ver, né? Vou fazer nesses aqui, ó. Porque essa parte aqui, ela é pra você ver o que você tem pra pagar. Ué, minha câmera ali. Olha aí. Ficou toda doidona aqui. Eu pisei. Meu pai. Mas tá bom. Aqui, ó, nessa parte, ó, é justamente pra você fazer assim, ó. Ah, eu quero dar baixa nesses aqui, ó. Ou seja, já paguei. Quando eu clicar aqui em dedinho, a gente vai voltar aqui e você vai ver ele ficando verde. Porque ele vai ficar true porque eu baixei a conta. Então, na hora de eu fazer o cálculo lá no dashboard, eu vou falar assim, olha, eu já baixei essa conta. Pronto. Ok? Então, vamos lá rapidinho, ó. Eu vim aqui no... Opa, não é que não. É tudo integrado. Clicou aqui, volta na planilha. Ó, você vai ver em tempo real fazendo aqui, ó. True, 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 true. Tá vendo? E as contas, o resto deve estar pra cima. Então, quando ele vai fazendo isso, lá aqui dentro do meu Google Data Locker, eu tenho a opção de quê? De falar o seguinte, ó. Ele é o quê mesmo? Paga recebido, né? Se eu tenho essa coluna aqui, ó, o que eu posso fazer, meu pai? Eu posso dizer o seguinte, eu quero saber só o que eu não paguei. Eu quero saber só o que eu paguei. Eu quero saber só o que tá atrasado, o que não tá atrasado, e etc. Tá bom? Quanto mais granular você tem o seu Data Locker, quanto mais sua base de dados, quanto mais colunas você tem detalhada, mais você vai ter esse detalhamento aqui no seu Google Data Locker. Beleza? Bom, já passou de uma hora, eu acho que ficou muito grande o vídeo, né? Porque eu tenho que... Não tem jeito. Tem que fazer teoria, tem que mostrar a teoria. Eu quero que você aprenda, essa é a minha satisfação. Quando eu sei que você aprendeu e vem comigo aqui no WhatsApp e fala, Ô, professor, muito obrigado. Surgiu uma luz, tô fazendo um negócio aqui. Tem muita gente que me manda o print da tela, mostra lá pra mim o que que tá fazendo. Às vezes eu ajudo, quando dá tempo. Lógico, não dá tempo de atender todo mundo, né? Que eu trabalho também. Professor, você já viu. Tem que trabalhar até ficar velho, né? Quer dizer, a gente já tá velho, até mais velho ainda. E aí, eu tento ajudar da melhor forma possível aí. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. E o próximo, a gente já combinou os dados. A gente já colocou todo mundo numa caixinha só. Agora a gente começa a fazer os nossos dashboards e fazer os tratamentos de dados aqui. Por que essa hora tá longa? Porque vai ser o desenvolvimento real, mas falado, né? E explicado. Vamos lá? Um abraço.